Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Treze horas. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez aqui juntos para esse início de tarde promissor. E hoje estamos aqui com uma convidada muito querida, nossa querida Márcia, Marcinha Copelo, que vai me ajudar na condução desse programa. A Márcia faz conosco a equipe, forma a equipe de comunicação espírita do Sérgio. E ela hoje está aqui conosco para debatermos um tema empolgante. Vamos falar sobre um texto de obras póstumas intitulado As Aristocracias. E nesse texto Kardec vai nos dar um maravilhoso recorte histórico de como foi o movimento das diversas lideranças que marcaram aí a história da humanidade. E como essas lideranças, esses processos de liderança, influenciaram nos governos. Hoje falaremos um pouco dessa questão de governo, evidentemente que não falaremos sobre política, já que é sabido que uma das recomendações de Allan Kardec e por própria orientação da Federação Espírita Brasileira e também do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, não queremos e não falaremos sobre candidaturas. Mas acho importante às vésperas das eleições, né Marcinha, refletirmos um pouco sobre que perfil de líder que o nosso Brasil, que o nosso Estado do Rio de Janeiro, que o nosso Brasil está precisando. E esse perfil de liderança já foi foco de estudo de grandes nomes do Espiritismo, como o próprio Allan Kardec, como a Leandrini e também Emmanuel. E agora, partindo já que estamos falando de Emmanuel, vamos fazer inicialmente a leitura de Emmanuel num livro Pão Nosso. Ele nos fala o seguinte, Nós e César, e Jesus, respondendo, disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se referindo a Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina, e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos, recorda, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores, e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Essas foram palavras de Emmanuel, que já dá aí uma boa pincelada sobre a abordagem que queremos trazer para os claros ouvintes nessa tarde de hoje. E, já que estamos iniciando o nosso programa com algumas ilações, antes de começarmos, propriamente dito, a reflexão da tarde de hoje, queremos lembrar de uma pessoa muito grata ao nosso coração, que é a Darcy, Darcy Neves Moreira, uma das colaboradoras também da nossa área de comunicação do Sérgio, que hoje faz aniversário. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare e proteja, e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê, e que a felicidade acompanhe você. Viu, Darcy Zinha, receba do nosso coração um grande abraço, e esse abraço também se estende aí à nossa querida Marilana Mota Carvalho, que esteve, está aqui, sempre presente no nosso programa, e hoje em voz, cantando aí para você os parabéns. E também lembramos que hoje é aniversário da nossa casa espírita, né, casa do coração, Irmão Esperança, que faz hoje aniversário, comemorando também a sua maior idade. E agora, vamos partir para as nossas reflexões do tema de hoje, né, e eu gostaria de perguntar para a Marcinha o seguinte, Marcinha, você acha que nós já estamos na nossa maioridade política, dentro do nosso sistema político de república? O que você acha sobre isso? Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer imenso estar aqui com vocês, mas refletindo sobre o que nós hoje viemos discutindo sobre esses textos, e sobre as reflexões de Kardec, sobre as reflexões de Leandrini, nós vimos que estamos ainda um pouquinho distantes. Engatinhando, né? Engatinhando em chegarmos lá nesse sentido. Ainda temos muita estrada pela frente aí. Pois é, vamos recordar um pouquinho, para quem ainda não teve a oportunidade de ler o texto das aristocracias que fica em obras póstumas, Kardec, o nosso codificador, ele é genial, né? Muito bom. Ele nos faz uma reflexão, um recorte histórico de todas as fases pela qual passou a humanidade em vários momentos históricos diferentes. E ele faz esse recorte sempre analisando qual o papel que a liderança, a governança política daquela época teve, que influência essa liderança trouxe para a composição daquela mesma sociedade. E aí Kardec, só para a gente tentar resumir um pouquinho aí o estudo das aristocracias, ele nos aponta que a primeira aristocracia foi a aristocracia dos mais velhos, que ele chama da aristocracia dos mais velhos, né? Que seria o quê, Marcinha? Seria na época o patriarcado, né? Que eles tomam conta das famílias, então sempre os mais velhos nas famílias eram aqueles que lideravam e que se davam às ordens, né? Que se tomavam as rédeas de conduzir as famílias. Sim, e isso se dava principalmente na época onde as sociedades ainda se organizavam de forma tribal, né? Isso, de forma ainda bem primitiva, né? Que o Kardec coloca aqui no texto, né? Os anciãos, né? Os mais velhos, eles eram referenciados como fonte de saber. Aliás, aliás, esse tipo de entendimento precisa ser resgatado um pouquinho hoje em dia, né? Porque a gente precisa muito voltar a respeitar os mais velhos. Porque essas pessoas que já passaram por diversas experiências na vida, sem dúvida, tem muito a contribuir. Com certeza. As suas memórias, as suas lembranças, as suas experiências precisam estar presentes para que se evite os futuros. E hoje em dia a tendência da sociedade é colocar de lado os mais velhos. Os mais velhos. E a gente vê isso, que eles sempre os chefes de família que tomavam as decisões, né? Eram ouvidos, né, Macia? Eram ouvidos, e às vezes a gente ainda vê isso em algumas comunidades. Outro dia revendo novelas, quando eram até os ciganos, eles quando tinham decisões importantes, chamavam os mais velhos para sentarem e discutirem sobre as decisões a serem tomadas. E hoje ainda a gente tem alguns lugares assim. Que praticam, mas que a sociedade como um todo, eu acho que deixou um pouco de lado esse bom hábito, esse bom hábito de se ouvir as pessoas com mais experiência, né? Precisamos resgatar isso, né? E a história das sociedades humanas nos ensinam que esse foi um caminho aí sábio, né? Exatamente. Depois, as sociedades evoluíram, e Kardec nos explica isso. Porque os homens, eles se restringiam nos primórdios, nos tempos, a habitar regiões circunscritas. Com a necessidade de ampliação de território, essa liderança do ancião migrou para o guerreiro. Por que migrou para o guerreiro? Porque as sociedades, elas passaram a ter a necessidade de expansão. E aí passou a ser líder dentro daquela sociedade, aquele que detinha a força bruta. Foram os períodos das guerras, das expansões territoriais, né? Então Kardec pontua isso com muita propriedade, né, Márcia? Isso, fala bem claro isso, que foi o período de nós termos necessidade de termos homens fortes, vigorosos e até inteligentes, né? E aí ele fala que começou a surgir os chefes militares, justamente nessa época. Os grandes chefes militares, a gente vai se lembrar dos impérios greco-romanos, os grandes imperadores romanos provocando aí a expansão das terras de Roma, que era um grande império da época, né? Só citando aí alguns exemplos de onde vigoraram essas aristocracias da força bruta. E depois da aristocracia da força bruta, Kardec nos apresenta uma terceira fase da humanidade em termos de liderança, que é a aristocracia do dinheiro. A gente vê dentro da história, né, de todas as sociedades, um marco muito importante que foi o mercantilismo, né? Então quando surgem as grandes navegações, na época do colonialismo, o mercantilismo, ele passa a trazer um novo elemento para esse jogo de cena aí do homem na terra, que é justamente o dinheiro. Então o poder migra do soldado, daquele que tem a força bruta, daquele que tem o comando militar, para aquele que vai ter mais dinheiro, vai ter mais poder de barganha. E aí a liderança passa a se assentar nos poderosos que detêm o dinheiro. O materialismo surge também muito nessa época, né? Aí ele fala aqui, né, que veio assim a divisão entre os superiores e os inferiores, né? Que mandam e os que obedecem. Que obedecem, exatamente. Nesse momento aí a gente já está vendo ali no período da Idade Média, né, o vigorar desse novo momento do mercantilismo e da aristocracia do dinheiro. Depois da aristocracia do dinheiro, vem também a aristocracia do nascimento. Aliás, eu estou invertendo. A aristocracia do nascimento, ela anda para, para e passo com essa questão do mercantilismo. Mas a aristocracia do nascimento, ela é, segundo Kardec, uma das mais injustas que já nortearam a composição das sociedades. Porque a aristocracia do nascimento, ela vai delegar poder àquele que hereditariamente é descendente daquele que já tem poder. Ou seja, um príncipe, ele automaticamente depois vai ter poder a partir do momento que seu pai desencarna, o rei, né? Exatamente. Então essa aristocracia do nascimento, ela é bastante injusta, segundo Kardec, porque ela não era por mérito e sim por herança. Exatamente, que ele coloca aqui, né? Ele, na posse de todo o poder, ele, naturalmente, ele vai ter todos os privilégios, né? E o povo, não. O povo que não tinha ali nenhum vínculo hereditário com aquele poderoso, passa continuando aí, ficando legado a um segundo plano. Exatamente. E depois da aristocracia do nascimento, surge uma aristocracia mais justa, que Kardec chama de aristocracia mais justa. Que é justamente a aristocracia da inteligência. Momento do iluminismo, momento aí já de século XIX, né? A gente está tentando fazer um recorte histórico, onde a ciência passa a ter uma grande influência também na sociedade, influenciar as reflexões, influenciar as posições humanas. E a aristocracia da inteligência começa a dar possibilidade de destaque àqueles que detinham o conhecimento, né? Os homens, os cientistas, por exemplo, na época do século XIX, eram muito respeitados. Por quê? Porque eles tinham inteligência, eles tinham saber, eles tinham conhecimento a respeito de determinados temas, né? Eu acho que Kardec fala isso, inclusive, no texto. Kardec fala que nesse momento, quando ele fala da inteligência, ele fala que se aperceberam que para conseguir riqueza, certa dose de inteligência era necessária. Então, não sendo necessário muito para herdá-la, porque não necessariamente você, na aristocracia do nascimento, você tem a inteligência. Então, aqui ele está colocando e de que os descendentes são quase sempre mais hábeis em a consumir do que em ganhá-la, né? Exatamente. As riquezas. Então, de que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são meios bons, né? Donde se resultou e o dinheiro perdendo pouco a pouco o seu prestígio moral. Isso. E aí ele coloca que, então, começa a surgir a necessidade e o povo, a inteligência também, vem vindo não só das pessoas com bons nascimentos e começa a se desenvolver para que ele possa ganhar a vida, ele tem que ser, as concorrências vão aumentando, então ele tem que desenvolver a inteligência para ele seguir adiante, né? É por mérito, né? Por mérito também. Porque é por aptidão, né? Exatamente. E aí, Kardec nos faz, já aí avançando para o final dessa reflexão de Kardec, em obras póstumas, Kardec nos faz uma pergunta. Será que a aristocracia da inteligência seria a última das aristocracias? Claramente diz que não, né? Pois é, aí a Marcinha responde. Não, por que não? Qual é a última, Marcinha? Porque falta a moral para a gente, né? A inteligência não significa que nós temos a nossa moral desenvolvida, né? Então ele coloca aqui que a inteligência nem sempre constitui pinhor de moralidade e o homem mais inteligente pode fazer um péssimo uso dessa sua faculdade. Então que a gente tem que desenvolver essa moralidade ainda dentro de nós, né? E Kardec encerra esse belíssimo texto das aristocracias que está servindo aqui como uma alavanca, né? Das nossas reflexões no dia de hoje, Kardec encerra esse belíssimo texto nos dizendo o seguinte, Que a melhor das aristocracias, a mais esperada, a mais necessária, é justamente a aristocracia intelecto-moral. Aquela que vai conjugar o conhecimento com as questões morais, né? As virtudes morais. Então o melhor dos líderes, né? Aquele nosso sonho de consumo, né? O melhor dos presidentes, o melhor dos governadores, o melhor dos prefeitos, É aquele que conseguirá conjugar tanto a expertise, né? O conhecimento acerca dos temas que ele terá que gerenciar com as suas inclinações morais. As suas virtudes morais. E esse é a liderança aguardada para um futuro próximo no mundo de regeneração. Agora é importante, e quando nós vínhamos juntas, né, Márcia? Aqui para a Rádio Rio de Janeiro, para a apresentação do programa, Nós debatimos sobre isso. Porque Kardec faz um recorte histórico nesse texto de obras póstumas, Mas pensando nos países e nas nações que compõem hoje em dia o nosso mundo, Nem todas estão estagiando na mesma fase. Não é isso? Isso, com certeza. Nós vemos, quando a Cris falou aqui de todas essas fases da aristocracia que Kardec colocou, Que quando falou do patriarcado, da autoridade da força bruta, né? Da aristocracia do nascimento e do dinheiro e da inteligência, Não é uma classificação absoluta. Nós sabemos que, dependendo dos lugares no mundo, E aqui no nosso Brasil mesmo, nós ainda estamos vivendo boa parte dessas aristocracias. Estamos ainda, às vezes, em muitos lugares longe da aristocracia da inteligência, né? Sim, e em alguns lugares, infelizmente, mais afastados, né? Inclusive afastados de uma possibilidade de controle, Nós temos ainda, infelizmente ainda, vigorando a aristocracia da força bruta, por exemplo. Exatamente. Da intimidação, né? Foram períodos muito difíceis que vivenciamos na época colonial, por exemplo, né? Do senhor das terras, comandando, inclusive, a vida privada de cada um. O que cada um poderia fazer, o que a pessoa deixaria de fazer. Isso era comandado pelo coronel daquela região. E aí, eu acho que ainda temos algumas realidades dessas em nosso país, né? Próximas, né? Próximas, infelizmente. Isso ainda temos em alguns lugares. Então, assim, a temática do dia de hoje, a nossa grande, afetuosa provocação Para o ouvinte amigo da Rádio Rio de Janeiro, É para que possamos refletir sobre essas lideranças esperadas, né? E a gente está agora, antes de partirmos quase aqui para o nosso intervalo, Está vendo? Vou o tempo aqui. A gente está recuperando aqui algumas participações. A nossa querida Sheila Falé, né? Hoje, infelizmente, não pôde estar conosco por uma questão profissional. Ela está colocando aqui para a gente. Olha, a melhor das aristocracias é a intelecto-moral. Isto é, amor e sabedoria. E a nossa busca e direcionamento para o mundo de regeneração. A Rosângela, do Rio Cumprido, nos congratula, dizendo Boa tarde, queridas amigas. O problema dos seres humanos é misturar governo com poder. Governo é para disciplinar os grupos. Poder é para manipular ou escravizar. Nos confundimos, nós confundimos tudo. Boa tarde. E é com muita propriedade que a Rosângela nos fala isso. Porque o que a gente espera é que o governante intelecto-moral, que seria esse líder do futuro projetado por Allan Kardec, tenha cada vez mais diminuta o seu percentual personalista. Porque a pessoa vai se colocar em uma posição de governo, em uma posição de comando, pensando efetivamente no seu mais próximo. E não em si mesmo. Infelizmente, a gente vê hoje em dia a classe política muito desacreditada, porque pelo próprio comportamento que alguns políticos assumem, a gente percebe nitidamente que esses políticos têm uma inclinação de pensar só em si próprio. Daí por que o aparecimento de tantos escândalos, de corrupção, de tudo isso. Então, a Rosângela Costa, do Rio Cumprido, nos lembra com muita propriedade isso. Uma outra Rosângela aqui, Rosângela Marinho, de Irajá. Boa tarde, estou na escuta. Queria saber o que aconteceu com a querida Marilena Mota. Então, a gente aproveita, né, Rosângela, para te responder e responder aos ouvintes que tenham esta mesma dúvida. A Marilena, ela precisou entregar a apresentação do Educar para Crescer, porque ela precisava se dedicar mais à família e nos fez, né, esse honroso convite que a gente assume aqui com muita gratidão à Marilena, de dar continuidade ao programa. Mas a Marilena está sempre muito estreitamente em contato conosco, né, o seu legado, o seu exemplo, a gente vai fazer questão sempre de manter aqui na condução do Educar para Crescer. Mas é por isso que a Marilena não está mais fisicamente, digamos assim, todas as semanas entre nós. Mas ela está sempre sendo lembrada e será sempre, né, sempre a pessoa, a referência desse programa. Pedro Luiz de Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa, um grande abraço a todos vocês. A Inês Abol acabou de entrar também. Boa tarde, componentes do programa Educar para Crescer. As Aristocracias é um capítulo de obras póstumas que gosto muito, já estudei e vale muito a pena divulgá-lo. Então, caros ouvintes, seguindo aí a recomendação da Inês, não deixem de ler obras póstumas, o capítulo As Aristocracias. E aí, daqui a pouquinho, a gente está indo para o nosso intervalo de bloco, né, mas a gente gostaria de lembrar aos caros ouvintes que, ao voltarmos para o segundo bloco, traremos também algumas ilações a respeito dessa questão de liderança, sob o ponto de vista, continuando, sob o ponto de vista de Kardec e sob o ponto de vista de Léon Denis. Marcinho, o que você acha importante falar ainda sobre isso? Eu acho que nós vamos falar do nosso papel nesse momento, né, enquanto estamos chegando em momentos decisivos no nosso país e o que nos compete fazer. É isso. É isso. E a Márcia levanta uma grande questão que merece ser analisada também, porque nós estamos vivenciando, daqui a pouco, né, no dia 7 de outubro, um momento decisivo para colocarmos, né, no poder, na instância maior de governo do nosso país, o cargo de presidência, a eleição para o cargo de presidência. E o Brasil, ele continua no cenário dos países, sendo aquele país que vai ter a vocação e que tem consigo a vocação de ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Então, vamos estudar essa questão e sobre o que impacto isso gera nas nossas decisões. Em breve, nós voltamos. Já, já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Trux. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro, às sextas-feiras, sete e meia da noite, a peça Paulo e Estêvão, ou o musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, com direção-geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com Aline Francis, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. Nas três primeiras sextas-feiras de outubro, cinco, doze e dezenove, às sete e meia da noite. No Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. O ingresso é sessenta reais a inteira, e meia entrada é trinta reais. Informações pelos telefones 30886519 ou 99531-5853. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas, 2224-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.com O amor em dose dupla está chegando. Querido ouvinte, é aniversário, é solidariedade, é a oportunidade de ajudar a Casa de Francisco Acolhimento, que recebe do Inca doentes terminais de câncer, oferecendo morte digna e afeto aos abandonados na dor. No dia 27 de outubro, sábado, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca, às duas da tarde, André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento. Carlinhos Conceição. Pronto atendimento de Deus. É o Santa Casa Santa. E nós da Rádio Rio de Janeiro estaremos apoiando este evento. Amor em dose dupla. Toda renda será destinada ao pagamento do 13º salário e seus funcionários e férias, além da comemoração de quatro anos de serviço de amor ao próximo, acolhendo doentes terminais de câncer. Vai ser no Teatro da Câmara. Fácil acesso ao ônibus e metrô. Convites à venda pelo site casadefrancisco.com.br para garantir antecipadamente seu ingresso. Lugares limitados. Informações 21-3209-1811. De 11 da manhã até as 10 da noite. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. rádio rio rio de janeiro ponto am ponto br reserve na sua agenda o dia 11 de novembro. Vem aí o segundo feirão funtarso rádio rio de janeiro em Niterói no bairro de Santa Rosa pé pequeno no colégio Centrinho. Teremos várias atrações artísticas, cantores, corais, músicos, entre outros artistas. Os autores de Jauma Santos, Marcos de Mário, entre outros, vão participar do nosso Café Literário. Teremos várias barracas com CDs, lanches artesanados, almoço e várias delícias gastronômicas. Dia 11 de novembro, prepare-se e divulgue. Se a sua casa espírita deseja colocar barracas, entre em contato pelos telefones 2601-3296 2620-7566 ou por e-mail sejareditora arroba gmail ponto com. Alô, Rio de Janeiro, do que que você precisa? O estado do Rio precisa ser respeitado. Respeito. Precisa ser considerado com mais atenção. Prefeito. Cesar Maia já foi deputado em três vezes prefeito. Cesar Maia conhece o estado na palavra. É 255. Cesar Maia esse nome já é vencedor. Cesar Maia é o nome do meu senador. Cesar Maia 255. BR 22. Estou acabando com a dupla vistoria do Carragas no estado. Parcelei em dez vezes o IPVA atrasado. Por isso preciso do seu voto. Dica deputado federal 2219. Você sabia que as cadeirantes não podiam fazer mamografia? Agora é lei. Terá que ter redução de altura. O olhar feminino é fundamental para os avanços sociais. Mulher tem que ter vez e voz. Você não tem candidato? Vote 22. Oh, menino lindo. Propaganda eleitoral gratuita. Coligação O Rio Quer Paz. A população idosa no Brasil aumenta a cada dia. Fico chocado em ver pessoas tratando o assunto como problema. Eu vejo como solução. Em defesa do idoso eu peço seu voto. Marco Antônio Cabral 1577 deputado federal. O Brasil é muito grande para ser governado apenas por Brasília e fica com 90% do dinheiro arrecadado no estado do Rio. Quero mudar essa regra. Quero ser seu novo federal e trazer de volta o que é nosso. Eduardo Paes tem mais propostas para a educação. Que toda mãe e todo pai sonham para um filho é que ele estude e siga o caminho do bem. Quando eu fui prefeito do Rio eu criei as escolas do amanhã e levei a educação em tempo integral para 200 mil alunos. Além de nove naves do conhecimento com ensino de informática e ciências. Eu vou criar um ensino médio do amanhã com educação em tempo integral para nossos jovens e foco no primeiro emprego. Pode me cobrar. Eduardo Paes Governador 25 CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 31 minutos Estamos apresentando o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux Então estamos retomando o programa Educar para Crescer na temática de hoje estamos analisando um texto fascinante de Allan Kardec no livro que compõe as obras básicas da codificação espírita chamado Obras Póstumas E aí no intervalo a gente estava acompanhando aqui as participações dos nossos internautas e ouvintes e tem aqui o Augusto de Irajá fazendo um comentário muito oportuno até na verdade colocando uma dúvida que a gente quer voltar nessa dúvida para reafirmarmos algumas posições O Augusto nos pergunta o seguinte Por que o povo sempre elege os mesmos políticos que não escondem o que são e o fazem sem um pimo de escrúpulo e continuam a serem reeleitos esses políticos esses maus políticos Qual é o nosso problema? Será masoquismo da nossa parte? E aí aqui no intervalo também conversava com Márcia sobre isso e aí a gente volta ao texto lido no início do programa de hoje o texto de Emmanuel que a Márcia aqui já está com a resposta na ponta do livro É, porque isso foi no livro Pão Nosso de Chico Xavier por Emmanuel e ele fala para a gente que eu acho que a questão está em nós ainda no nosso desenvolvimento moral quando ele coloca que maus homens sem dúvida produzirão maus estadistas então assim o quanto que somos nós ainda que temos que nos modificar para que lá também se coloque essas pessoas do bem porque aqueles que estão lá somos nós somos nós estão lá por nossa vontade estão lá por nossa vontade e vieram da mesma sociedade do qual nós fazemos parte então a nossa responsabilidade é tamanha de colocar lá e sempre repetindo os erros porque se nós também não mudarmos nós não vamos conseguir mudar aqueles que estão lá exatamente então olha só só lembrando que a gente espera a participação dos ouvintes e dos internautas para se comunicarem conosco aqui pelo aplicativo pelo whatsapp ligar para escrever para 984-86-7633 e também pelo telefone fixo porque a nossa cheilinha está lá sempre a postos e acaba reenviando para mim os comentários de vocês o nosso número de telefone fixo aqui da Rádio Rio de Janeiro é 3386-1400 então só para a gente começar a reaquecer essa questão da temática de hoje a gente lembra e a gente lembra e vai aqui um apelo para que nós não nos esqueçamos disso ao longo de toda a constituição do Brasil ao longo de toda a nossa história nos bastidores da nossa história nós sempre contamos com o suporte da espiritualidade a partir do momento que a árvore do evangelho migrou da palestina para o Brasil nós temos um exímio governador um exímio líder nesse processo que é nada mais nada menos que o nosso querido amigo Jesus ele é o governador desse processo instituiu Ismael como sendo o seu preposto nas questões de lideranças nas questões atinentes ao nosso Brasil ao nosso país então Ismael ele é o delegado de Jesus para que ele cuide das questões cuide da preservação cuide da saúde espiritual do nosso país e aí nós temos o Brasil com essa vocação de ser para todo mundo o coração do mundo e a pátria do evangelho quando Jesus nos fala isso está lá psicografia de Chico Xavier livro coração do mundo pátria do evangelho que o seu coração estará eternamente ligado ao nosso isso não é força de expressão Jesus não está usando de força de expressão de literatura para falar isso ele está nos garantindo que ele estará eternamente vinculado ao nosso coração enquanto brasileiros enquanto filhos desta terra nos orientando buscando dar escopo de atuação para que nós consigamos preservar essa vocação espiritual que tem o nosso país e nós estamos nos avizinhando de um momento importante das eleições presidenciais e para outros cargos para outros patamares políticos agora no dia 7 de outubro então qual é a nossa necessidade a nossa necessidade é de reflexão que tipo de liderança queremos para o nosso país para conseguirmos garantir a vocação que tem a nossa terra e não só a literatura espírita nos entrega muitas dicas de como buscar construir junto a partir dessa responsabilidade que a Marcinha citou como nós tivemos o cuidado de trazer para o programa de hoje algumas dessas dicas de literatura vamos lá revista espírita né Márcia isso de que ano vamos lá vamos ver a revista espírita de 1862 que no mês de fevereiro Kardec vai responder aos espíritas lioneses que escreveram para ele felicitações sobre o ano novo e aí ele responde a esses espíritas lioneses e ele diz para a gente o seguinte ele faz a gente ele faz para que a gente tome uma chamada de atenção porque esses espíritas pedem conselhos a ele a Kardec e aí ele fala já que vocês estão me pedindo conselhos vamos aos conselhos e ele fala assim devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários a de procurar comprometer os espíritas induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina que é o da moral para abordar abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam com toda razão despertar suscetibilidades e desconfianças também não vos deixeis cair nessa armadilha afastai cuidadosamente das vossas reuniões tudo quanto disser respeito a política e as questões irritantes nesse caso as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa procurai no espiritismo aquilo que vos pode melhorar eis o essencial quando os homens forem melhores as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural trabalhando pelo progresso moral assentareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras deixando a Deus o cuidado de fazer que as coisas cheguem no devido tempo perfeito então o que que a gente depreende daí que infelizmente não é o que a gente tem visto muito no nosso dia a dia principalmente nas redes sociais e aqui vai uma advertência e se me permitem um pedido que sejamos comedidos e que usemos sempre de bom senso nas nossas colocações no facebook no whatsapp porque não nos compete a partir do momento que fomos agraciados e já contemplados com a informação espírita com a mensagem espírita assumirmos posições radicais e de incensamento se podemos dizer assim de ódio de guerra de briga de confusão isso não se coaduna com a mensagem espírita e é por isso que existe não só aqui na Rádio Rio de Janeiro a orientação para que nós não façamos do estúdio do microfone um palanque político porque a doutrina espírita ela vai sempre tentar divulgar parâmetros de boa conduta e a partir desses parâmetros de boa conduta e de entendimento mais próximo da verdade a partir dessas dicas que recebemos na medida que entendemos o conteúdo doutrinário nós já temos um manancial imenso de informações que nos ajudem nesse processo decisório agora desconfiem daqueles companheiros que se colocam como candidatos espíritas por exemplo isso não existe até porque a doutrina espírita é uma doutrina que não levanta bandeira de candidatura política então a gente tem que estar com a nossa sensibilidade o nosso entendimento muito alerta para essas arapucas para essas armadilhas que Kardec lá no século XIX já apontava já apontava e ele ainda complementa o que que realmente ele faz nos lembrar o que que faz com que possamos nos dizer um verdadeiro espírita e ele ainda nessa própria mensagem ele fala para a gente assim assim reconhecereis o verdadeiro espírita pela prática da caridade em pensamentos palavras e ações e vos digo que aquele que em sua alma nutrir sentimentos de animosidade de rancor de ódio de inveja ou de ciúme mente a si mesmo se aspira a compreender e praticar o espiritismo quer dizer nós estamos nos enganando nos dizendo espíritas e ele deixa bem claro aqui que se a gente continuar nessa divulgação que a gente tem pelas redes sociais e tudo desses sentimentos nós estamos mentindo a nós mesmo nos julgando que somos espíritas e nós não somos exato quer dizer na verdade é o que falávamos antes a gente tem uma gama de informações de conteúdo doutrinário que nos norteia que nos ajuda a pensarmos quais seriam os candidatos mais próximos de tudo isso que a doutrina espírita nos entrega como roteiro moral é muito interessante também nos textos das aristocracias que Kardec nos traz um bálsamo de esperança no momento que ele faz o que eu costumo chamar de matemática do bem ele nos traz a seguinte reflexão em um universo de 100 indivíduos nós podemos considerar que temos ali efetivamente maus ou seja aqueles que ainda habitam na zona do engano maus 25 os outros 75 eles são arrastáveis ou seja Kardec diz que não existe ali uma mediação entre bem e mal de 50 para 50% a gente sempre vai conseguir através da educação da boa influência da evangelização carrear né é nesse universo de 100 indivíduos 25 que são arrastáveis para o outro lado tendo aí sempre um grande contrapeso nessa balança social se temos 25 completamente ignorantes completamente afastados da verdade nós temos através da grande ferramenta que é a educação da grande ferramenta que é a evangelização né o processo educativo evangelizador não é educativo do conhecimento educativo evangelizador a possibilidade de termos aí um contrapeso nessa balança né Márcia isso e ele ele coloca com certeza a educação é um grande alavanca para a gente seguir adiante e ele fala dos bons né que como você estava falando aí dessa matemática que os bons ao contrário não fazem alarde das suas boas qualidades não se põe em evidência de onde parecerem tão poucos numerosos mas ele fala que se a gente procurar no nosso dia a dia ao nosso lado na nossa convivência no trabalho em casa ele fala que como a gente vai se deparar com criaturas de natureza boa né e que são muitos é que a gente não faz alarde sobre isso mas que graças a Deus os bons são muitos exato e exatamente porque o bom não faz alarde que a gente tem a falsa impressão que o mundo não está evoluindo que o nosso país não está evoluindo né mas na verdade a gente precisa aguçar o nosso olhar e perceber tudo que há de belo a nossa volta ele fala até pra gente tranquilizar o nosso coração ele fala aqui de maneira a não se desesperar da humanidade porque nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá e se os resultados não forem aqueles desejados seja em que situação for da nossa vida a doutrina espírita ela é tão maravilhosa que ela sempre nos traz essa informação maior né da consolação porque é uma doutrina consoladora mesmo aquilo que acontece e que não esteja dentro das nossas expectativas esse fato a priori ruim que a gente considera ruim não deixa de ser um grande momento oportuno de aprendizado com certeza então se nós tivermos aí voltando um pouquinho para o enfoque do nosso programa de hoje dentro do cenário político se avizinha se nós tivermos né chancelado um quadro que para a gente seja um quadro inesperado não ao nosso gosto que saibamos reconhecer nisso uma oportunidade de burilamento e de aprendizado com certeza porque a maturidade né ela não acontece sem a oportunidade de experiências experiências que fazem ajustarmos algumas questões que precisam ser ajustadas ainda dentro de nós né o carvão ele com o esmílio com o trabalho né com a experiência ele se transforma em diamante então essas situações de contrariedade essas situações às vezes até de dor né servem pra gente de melhoria de transformação e termos a nossa fé né Cris de que Jesus está no leme que a gente tem a confiança de que tudo em algum momento vai ficar bem pra nós vai ficar bem por isso a importância de nós espíritas na questão da gente ter a certeza da fé na vida futura da confiança da vida futura que não necessariamente é nesse momento que a gente está vivendo aqui que nós vamos ter o que a gente chama de felicidade né mas que a gente tenha confiança que os nossos momentos chegarão pode não ser aqui e que tudo nos serve de experiência né Márcia tudo nos serve de aprendizado agora vamos recorrer a Leandrini ele meio que fala isso também com muita segurança né Márcia é a gente estava vendo aquele o livro o progresso de Leandrini que ele faz um discurso aos franceses né em 1880 e ele estava falando da república que estava ali acontecendo na França né que é o regime que hoje também nos governa a república né e ele fala que a república democrática é a mais racional e a mais lógica forma de liberdade e só ela pode levantar valorizar as almas que o despotismo humilhou só ela pode fazer a verdadeira igualdade entre os homens sem rebaixar os grandes ao nível dos pequenos porém dando aos pequenos os meios de se elevarem gradualmente ao nível dos grandes pela instrução pela liberdade de trabalho de associação pela uniformidade dos direitos e é isso tudo vem bem a calhar em que a gente estava lendo e trabalhando o texto de Kardec sobre a nossa evolução né que a inteligência que todos os pequenos também vão crescendo né quando ele analisa as aristocracias né e ele diz que cada cidadão participa dessa soberania uma nação republicana é um vasto organismo um grande corpo do qual cada eleitor é um membro e ele diz pra gente que ser republicano significa quem se governa quem se dirige por si mesmo em todas as esferas de suas atividades e complementa pra gente aqui ela será portanto em geral o que cada um de nós é em particular o estado social valerá o que nós valemos se nós somos retos justos esclarecidos o estado será grande se somos pequenos ignorantes e viciosos o próprio estado será frágil e miserável portanto o progresso social só é possível com o progresso de cada um de nós e ele termina pra gente dizendo que vê de cidadãos quanto com a república nossa responsabilidade aumenta pois a sorte de nosso país está em nossas mãos somos nós que por nossas escolhas e nossos sufragios fazemos nossos destinos compreendei agora quanto é necessário que cada um de nós se esclareça e se aperfeiçoe quanto é necessário que o julgamento de todos se fortifique porque eu vos pergunto que faríamos dos direitos e das liberdades se não soubéssemos empregá-los com sabedoria e com discernimento pois é então a gente vê aí a posição de Leandrini a lucidez de Leandrini um dos grandes pensadores do século XIX um dos grandes espíritas inclusive a gente sabe que Leandrini era o plano B de Kardec se Kardec não conseguisse levar a termo a sua missão enquanto codificador da doutrina espírita Leandrini assumiria esse encargo essa responsabilidade frente a espiritualidade que nos ofertou a doutrina espírita e aí a gente vê a lucidez do pensamento o quão é atual esse pensamento de Leandrini e tem só mais uma frase que eu acabei não lendo que ele diz assim que a república não pode viver prosperar engrandecer-se sem que cada um de nós trabalhe sem cessar para um futuro melhor mais sabe mais virtuoso será nessa nossa geração provavelmente não não sabemos quando mas que a gente tem que trabalhar e fazer a nossa parte temos nós estamos em processo de maturação também de aperfeiçoamento então o que a gente vê enquanto sistema político enquanto regência enquanto liderança nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade não pode ser diferente é isso né o Augusto do Irajá está participando aqui intensamente dizendo o seguinte a doutrina espírita ela é eu vou botar entre aspas tá é muito chata e incomoda a consciência das pessoas quer dizer na verdade ele diz que realmente a doutrina espírita ela exige de nós enquanto espíritas determinadas posições determinadas responsabilidades por isso que falávamos anteriormente que seja qual for o cenário que se apresente não nos compete em censar né o barulho não nos compete em censar a violência né a agitar situações porque isso é Kardec deixou isso bem claro bem claro né isso é vai contra né todas as recomendações não só de Kardec como também as posições oficiais institucionais tanto da Federação Espírita Brasileira como do CERJ Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro da qual a gente faz parte né da diretoria a gente está recolocando aqui a nossa posição né bem assertiva de que sejamos né acima de tudo espíritas diante desses momentos de turbulência né exatamente que a gente tem que ir com calma né com calma com muito discernimento naquilo que vamos falar naquilo que vamos postar né naquilo que vamos ouvir do outro e como é que serão as nossas reações é tem uma tem uma parte se eu não me engano Márcia na parte do da revista Espírita né que ele fala da característica do Espírita não tem aquela que a gente leu né repete pra gente essa parte porque é importante pra gente ficar com isso bem assentado né talvez aí como norteador ele fala né que assim reconhecereis o verdadeiro Espírita pela prática da caridade em pensamentos palavras e ações e vos digo que aquele que em sua alma nutrir sentimentos de animosidade de rancor de ódio de inveja ou de ciúme mente a si mesmo se aspira a compreender e a praticar o Espiritismo pois é não dá pra falsear né as nossas posições porque as nossas posições elas são muito mais mentais e muito mais atitudinais né do que aquilo que a gente fala e aí ele vai falar do nosso egoísmo e orgulho que são ainda né as nossas chagas e das chagas das sociedades ainda é revivendo um pouco aí a nossa nossa história né história brasileira a gente percebe a nítida contribuição de espíritos de Skol como foi próprio o imperador Pedro II a imperatriz Leopoldina mãe de Pedro II né aquele esteio aquela mulher exemplo de liderança ao lado de Pedro I o sustentando para que ele pudesse cumprir né o papel que ele veio cumprir que é nos conferir a independência né e depois construir essa grande nação mantendo essa grande nação una porque isso foi mérito da de Pedro I e de Imperatriz da Imperatriz Leopoldina conseguir manter a nossa unidade enquanto grande país né as nossas fronteiras são longas então fica aqui né a nossa intenção no Educar para Crescer hoje foi justamente trazer aí algumas reflexões acerca dessa questão da liderança acerca do cenário político né e ratificando confirmando que todo espírita deve sempre usar de bom senso nas suas reflexões decisórias mas sim a gente já está se encaminhando aí para o final do nosso programa rapidamente suas palavras finais é isso é que a gente tenha bastante responsabilidade nos nossos pensamentos nas nossas falas é porque eu agora estou lembrando que está aqui em Lucas dizendo que a nossa fala vem daquilo que está no nosso coração não é isso então que a gente está em Lucas 46 45 se eu não me engano então que a gente tenha essa responsabilidade de só colocar em nossos pensamentos em nossos corações e na nossa fala aquilo que possa nos engrandecer e principalmente fazer bem ao outro é isso é isso mas assim a gente agradece muito a sua participação eu é que agradeço isso foi só um pontapé inicial exatamente e a gente se congratula com os nossos ouvintes com os nossos internautas também mandando um grande beijo para Marilena Mota Carvalho que vai estar sempre no nosso coração e nos despedimos dizendo até a próxima semana uma excelente semana para todos e até mais A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Trux A Rádio Rio